Que este sol a brilhar soberano Sobre as datas que o vento há Encha o peito de cada criado De nobreza, constância e pará Invencíveis e grandes na guerra E me damos o exército ao sentar Do amplo rio que briga com a terra Vence a ilha brigando com o mar Mostro na nossa bandeira Que foi títua no sangue de negras Adorei-nos na estrela da velha O mais sempre o melhor do céu Triunfantes da luna da velha Vence a ilha brigando com o mar Vence a ilha brigando com o mar E na frente, e na radiante Imortal e sagrado troféu O Brasil a exultar acompanha Nossos passos portanto é Senhor Que da glória divina a montanha Tendo um sangue de negras Tendo o sangue a revolta e poder Fugiu o astro da nossa bandeira Que foi títua no sangue de negras Adorei-nos na estrela da velha Adorei-nos na estrela da velha O mais sempre o velho dos céus Adorei-nos nós Consumíamos bem conquistados Nobre em mente Mas na armada Se afrontarem de cada soldado Surgirão de repente o lão Liberdade é o querido, é só o mundo Que depois de lutar com o seu Tal rio que rola o sol de oiro Lança a mão no fim de mim Fugiu o astro da nossa bandeira Que foi dito no sangue de heróis Adorimos na estrela, na neia O mais belo e o melhor dos faróis Vamos ter como prêmio da guerra Um canção que as vidas lhes são Vendo as flores do amor sobre a terra E no céu o arco-íris que amam As esposas e mães cantosas A esperar nos culares fiéis Atapetando as portas de rosas E cantando entre terça e claudez Fugiu o astro da nossa bandeira Que foi dito no sangue de heróis Adorimos na estrela altameira O mais belo e o melhor dos faróis O mais belo e o melhor dos faróis Mais que aldais estrangeiro algum dia Nossos rios de novo a vencer Lutaremos com a bela energia Sem recolhar, sem cair, sem terra E ergueremos então destas somadas Um total santo brilhante em mim Que será como a voz do Amazonas E com o povo todo o Brasil Um jovem na nossa bandeira Que foi dito no sangue de heróis Adorimos na estrela altameira O mais belo e o melhor dos faróis Transcrição e Legendas Pedro Negri